Essa empresa, ela foi autuada pela Receita Federal, por quê? O que aconteceu? Ela realizou uma venda de um imóvel e recebeu como forma de pagamento outro imóvel. Nesses casos, nós chamamos esse tipo de operação de permuta. Essa permuta, ela pode ser simplesmente a troca de um imóvel pelo outro, ou existir uma torna, que seria você pagar uma diferença pela aquisição desse outro imóvel, né? Que você paga com outro, então você dá um imóvel em troca de outro e ainda paga um valor a mais em dinheiro, ou a depender da forma que você negociar essa operação de compra e venda. E essa decisão, ela é inédita, por quê? Bom, quando a gente está falando de uma pessoa jurídica, de uma empresa fazendo a venda desse tipo de imóvel, ela trabalha no setor de construção, de incorporação, vendas imobiliárias, e ela realiza a venda desse imóvel. Nesses casos, quando a empresa está enquadrada no lucro real, a própria legislação do imposto de renda, ela determina que, nesses casos de permuta, não se tribute o valor do imóvel utilizado como moeda de troca. Então, vamos supor que eu venho de um imóvel por um milhão de reais, e o comprador está dando um imóvel de 500 mil, e vai pagar mais 500 mil de torna, né? De pagamento em dinheiro, ok? Esses 500 mil do valor do imóvel dado, né? Como permuta, na legislação do imposto de renda para empresas que estão no lucro real, isso não é tributado. O que vai ser tributado é o chamado ganho de capital, que seria esse valor dado como torna, né? Esses 500 mil reais. Mas, para empresas que estão no lucro presumido, existe uma grande discussão dentro do CARF, e, na maioria das decisões, na verdade, a grande maioria, consideravam que, nos casos de empresas que estão no lucro presumido, todo esse valor deveria ser tributado, inclusive o valor do imóvel objeto dessa permuta, dessa troca. E por que que essa decisão aqui, ela é inédita, ela é diferenciada e acabou trazendo aí uma decisão mais favorável para o contribuinte? Porque o conselheiro, que, na verdade, não era bem o conselheiro relator, era um dos conselheiros que estavam julgando o caso, ele entendeu que, nesses casos em que, independente da pessoa estar no lucro presumido ou no lucro real, que não deve ser oficia de si da tributação, essa parte da venda que representa a permuta.